A CIDADE NO BRASIL 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 Oi gente, meu nome é Ailton Graça e queria convidar vocês a participar do Clube de Leitura de Barueri. A importância da leitura na minha formação como cidadão foi fundamental. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi, querer sabe mais. Oi pessoal, meu nome é Celso Dark Brasil, sou um dos assessores de comunicação da Polícia Federal em São Paulo. E gostaria de dizer que nós nos sentimos felizes e honrados por fazer parte desse projeto junto à Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Barueri. Dia de ler, todo dia. No nosso quintal, o monte antes sentia o corpo. Dois viajantes encontravam o urso na estrada. O primeiro subiu numa árvore e se escondeu. O outro, apavorado, resolveu se jogar no chão e fingir-lhe morto. Numa praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores, morava um escritor. Todas as manhãs, ele passeava pela praia, olhando as ondas. Assim, ele se inspirava e à tarde ficava em casa escrevendo. Fala galera, um dos principais hobbies que eu gosto de manter é o hobby da leitura. E uma das minhas maiores inspirações para compor é o universo dos livros. Inspirações ou coisa qualquer. Em um instante categórico, ressurge-me a inspiração. Por vez, indago-me como há muito tempo não fazia. A leitura muda o destino dos homens. Leia! Quem lê, sabe mais! Bem do seu tamanho, de graça, quem lê não perde a programação do Teatro de Barmery. Quem lê, sabe mais! Quem lê, sabe mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto